Em Evidência com Emílio Paganin Circuito Sesc, Ordematão, várias atrações de teatro aqui, S Magalhães, você vai dar uma conferida, entrevista e show Olha isso galera, ó, ó, ó o carro bem, ó, ó, ó Desliga, desliga Eu vou cortar o fio, vem aqui ó, desce Sai, vai, vai, desliga, desliga Desliga, desliga Écio Magalhães comigo, primeiro cara, que show, não sabia que você era tão competente, profissional, parabéns Muito obrigado, muito obrigado, a gente busca fazer o melhor trabalho pra encantar sempre, cada vez mais o público, né? Nossa, e você na hora vai improvisando lá, você tem um raciocínio rápido, né? Quanto tempo você treina pra isso? Claro, a gente, eu tô já em carreira de palhaço há muito tempo, então assim, a gente tem um experimento, eu costumo dizer que palhaço se aprende fazendo Então não adianta ensaiar sozinho, é num contato com o público que a gente vai encontrando as saídas, as maneiras de falar com o público É como numa relação, assim, a gente tá improvisando essa entrevista, ou seja, eu não decorei o que eu tô falando agora, nem tampouco você decorou o que você tá falando Ou seja, você pensou na pergunta, mas você tá perguntando agora, a gente tá improvisando isso aqui Então eu acho que mais do que tudo a gente busca se relacionar com o público pra improvisar um bom encontro É, e antes, você trabalhou em circo, o que você fez antes de viver os abobrinhos? Sim, eu comecei a trabalhar com teatro, aí logo fui pro circo, trabalhei muito tempo também na minha carreira, tem os doutores da alegria Que eu trabalhei cinco anos como doutor da alegria em São Paulo, que também me deu uma base muito grande de relação com o público e tudo mais E muito rua, enfim, circo, é isso, é contato com o público mesmo O espetáculo é aqui, amigo Gente, é tudo efeito especial vindo de Miami, tá? Tipo, agora, olha, o avião passou, a lua também, eu botei ali pra cenário A lua é cenográfica, cara, quando a gente sai daqui, ela sai também, não sei o que A gente já fez na TV alguns encontros curtos de telenovela na TV Cultura, mas a mídia televisiva é muito boa e atinge muita gente, mas eu nunca enveredei por aí não, mas no teatro mesmo e nesse encontro pessoal. Meu Deus do céu, ele deu uma risada assim, ó. Eu olhei pra ele e falei assim, meu, já sei como é o nome da mãe, parece Rosemary. Nesse tempo todo de carreira, tem algum fato que marcou mais? Tem alguma, sei lá, algum personagem ou alguma participação, alguma coisa que te marcou mais? Ah, eu acho que sempre as participações são muito pontuais e pra mim cada espetáculo é um espetáculo especial, é muito diferente um espetáculo do outro. Então, por exemplo, a semana passada, antes de ontem, a gente teve um espetáculo que um bêbado entrou e o espetáculo quase que inteiro foi ele. E assim, como lidar com isso pra fazer aquilo um momento bom, não só alguma coisa que seja inoportuna ou que seja pra ser criticada. Ontem mesmo a gente tava num espetáculo, enfim, um homossexual veio pra cadeira do poder e foi muito legal, porque assim, ele era bastante afetado, afeminado. E é interessante você poder falar disso, mostrar e dizer, é possível ser assim, você não precisa ser só de um jeito pra ser um ser humano viver aqui. Enfim, tá acima de qualquer coisa, assim, a vida pulsa em qualquer lugar, em qualquer ser humano. Então eu acho que, mais do que um fato, eu acho que todos os encontros são encontros bastante especiais e cada um deles tem um primor. Legal, a gente vê que você é improvisador. Você deve ler muito, né, cara, pra improvisar isso daí, porque de repente você tá com uma coisa meio esquematizada, e de repente você muda completamente, você lê muito pra isso? Claro, a gente, na verdade, tá sempre se atualizando pra estar dentro dos assuntos que estão em voga na atualidade e a gente vai jogando com as coisas que vão acontecendo, né? Então, mais do que tudo, é encontrar com o público e, claro, a gente lê bastante, um montão de coisa pra estar atualizado, né? É, ele deixa bem claro que o palhaço é a atração principal do circo por isso, pela inteligência, né? Então eu queria te parabenizar, dizer que foi um prazer estar com você, que você fique à vontade pra se despedir. É pedir demais depois sem encerrar com uma piada? Muito obrigado, Emílio. Bem, pra mim é um prazer estar participando aqui do Evidência com o Emílio. Eu não sei, aí é que tá, agora uma piada você me pegou, eu não sei falar uma piada agora, o que que eu falo uma piada? Uma piada, uma piada, uma piada, uma piada... Uma piada, eu vou dizer uma piada... Pode pedir, pode sem problema. Vai, uma piada... Do bêbado, de um bicho, sei lá. Uma piada de um bêbado, de um bicho, uma piada de um bêbado, eu não sei quanta piada, eu sou um palhaço que não sabe quanta piada! O que que eu faço? Eu não sei quanta piada, eu sei ser a piada. Obrigado, Emílio. Eu te agradeço, foi um prazer. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu, muito obrigado. Chave de fenda, profissional. Ataque! Opa! Rosemary, segura, segura, Rosemary, segura. Rosemary, segura, segura. Isso. Vai, vai, vai com a Rose, vai com a Rose. Isso. Isso. Olha! Olha! Eu sou Hésio Magalhães, o palhaço Zabobrin, e eu estou em evidência com Emílio. Estou em evidência com Emílio. Muito bom. O que que eu falo? Eu vou falar com você. Em evidência com Emílio Paganin. Eu sou Hésio Magalhães, o palhaço Zabobrin, e eu estou em evidência com Emílio.